Esta frase do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Algumas pessoas dizem, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A título de conhecimento, como devemos entender essas duas formas de dizer o Pai Nosso? Seria uma expressão mais completa do que ofensas? É porque, na verdade, são palavras escritas em outro idioma, num outro contexto, onde o mais importante é a gente dizer assim, da mesma maneira com que eu me movimento na direção do bem, que tu também te movimentes na minha direção. Ofensas, dívidas, agressões, inimigos, a palavra em si aqui não é o mais importante. O mais importante é o sentido da frase. Senhor, me dá a tua misericórdia do mesmo jeito que eu sou benevolente com os outros. Me oferece um olhar de perdão pelo que eu faço de errado, do mesmo jeito que eu faço com aqueles que também me machucam. Então, a palavra ofensa, a palavra dívida, ou qualquer outra que se pode pôr, a gente acaba tendo apenas uma construção que é uma construção de palavras em si. O essencial é o pensamento, a ideia de que o Senhor me dê da mesma forma que eu faço com o meu semelhante. Me entrega da mesma forma. Essa é a essência. E Mateus tem uma fala que Jesus coloca, uma historinha que ele conta, do rei que perdoou a dívida do servo. Era uma dívida imensa, de milhões de dólares hoje em dia. E esse servo não perdoou uma dívida muito melhor do seu próprio servo, que ele chama de conservo. E o rei, vendo isso, disse, mas eu te perdoei uma dívida imensa. E você botou o seu servo por uma dívida pequena na cadeia? Então eu também vou te entregar aos justiceiros. Esse rei, ele significa Deus. O que acontece conosco é que Deus sempre nos perdoa. Eu sei que a gente diz, ah, Deus nos perdoa porque ele não fica chateado. Mas nós recebemos muito, muito mais do que merecemos por causa de uma coisa chamada misericórdia divina. Mas é da lei que a gente aja da mesma maneira com os outros. Perdoando. Então a ideia, como ela já falou, não é as palavras, é em tudo. Em tudo, agir de maneira benevolente, porque nós estamos também recebendo isso. Quando eu ajo de uma maneira odiosa com o outro, acaba que as atitudes amorosas que eu não tenho fazem com que os meus débitos surjam em forma de uma expiação mais dolorosa também. Na tradução do Pai Nosso da Bíblia em Esperanto, que é um idioma que procura voltar-se de maneira bem próxima do original, a palavra que está escrito lá é dívidas. Que se eu for pensar de maneira mais... Os débitos, não é? É, é mais largo do que ofensas, porque dívidas é todas as minhas pautas, todas as coisas que eu deixei de fazer corretamente, as minhas dívidas no sentido moral. Ofensa parece mais coisa de palavras, mas aqui palavras mesmo é o que menos importa. O importante é o sentido da frase em si. O que menos é o sentido de as minhas pautas, mas aqui você pode pensar em si. O que menos é o sentido da frase.